Música 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 Pensei palipou Páqueseu Pouvi Lílhão Vê Pouvi Lílhão Vê Níram Pouvi 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 Namo Andavaragesu Kristuvinarulum, Kadavulin Anbum, Thuayahaviyarin Natpuravum, Ungal Anayvarodum Irupadak Uumma Anmahudum Irupadak Irayesuvil Piriyamullal Sakodhra Sakodhrikilai Anayin Anbupillaikelai Maadatholai Karchi Nairagilai Padhināraam Nūtrandil, Yeesuvin Sarchiay Valiandu Marithu Sese Sabai Thuravikilai Poonidam Palmiki Matruum 25 Tholargaril Nudaiyai Maraisarchiayettheyn Ninayivu Goura Inirikku Thayyaam Thiravai Namo Kallaippu Vidukkareddu Kristuvarugalei Udukkkiya Kalakattathil Kristuvaai Bodithan Perinale Eesuvai Polavai Siluvayil Arayapattu Eetiyahal Thulaikkapattu Kollapattu Varughal Thaennda Maraisarchiayettheyrkul Ivergal Thangalaudiya Vatvile First Alle Thangalaudiya Vatvile Ogru Periyyah Kheelwangled Etirikol withdraw mercury Thangalaudiya Nalama Alladha Thangalind Nambikaya Eengira Kheelwvi Anb comprehensive Thangalind Nambikaya Enrew E aí, nós vamos ver o que é o que é o que é o que é o que é. Amém. 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 E aí 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 E aí